Olá, Cláudio Moraçal, equipe, amigos do programa Alta Qualidade. Nós estamos aqui na sede da Clínica Multimagem, na rua Juro Conceição 296, e vamos responder a pergunta dos nossos telespectadores a respeito de tromboses. Continuem brindando com perguntas para contato arroba programa altaqualidade.com.br. A Edna Maria Vilas, da Ponta da Praia, em Santos, pergunta Tenho 65 anos, sempre lhe acompanho na TV, não tenho diabetes e nunca fumei, mas meu médico disse que desenvolvo um problema de trombose na perna direita. É grave, doutor? Edna, primeiro obrigado por você me acompanhar nos outros programas, eu fico muito feliz com isso. A trombose, na verdade, é um sangue de retorno difícil, que ficou dentro da veia, pela incapacidade dela em jogá-lo para cima, em direção ao coração. Agora, quanto ao teu problema na perna, seria interessante procurar um médico vascular para que ele fizesse uma análise clínica e, se julgar necessário, ele vai pedir uma ultrassonografia com Doppler, que pode ser só venoso, ou arterial e venoso, e aí a gente pode fazer um diagnóstico definitivo. O Jurandir do Amparo, da Náutica 3, em São Vicente, pergunta Jurandir, esse tratamento endovascular que você chamou atenção vai depender em que grau que está essas veias. É um grau leve, é um grau moderado, é um grau acentuado? Qual o grau de estase? A tua perna incha muito durante o dia, incha mais à tarde, mais à noite, quanto que incha? Para fazer uma avaliação, é preciso cautela e exames específicos. A Maria do Carmo Santos, do Centro, em São Vicente, quer saber. Tive trombose venosa na minha perna esquerda e ainda apresenta inchaços e dores. O que devo fazer, doutor? Maria do Carmo, quem teve problema, como você está citando, evidentemente, tem uma chance maior de ter um segundo problema, um terceiro problema. O exame de eleição passa a ser a ultrassonografia com Doppler Color. Tem que ser cuidado, realmente, e se vai fazer uma viagem, preferencialmente com as pernas para cima, sempre que possível, ou andar a cada 30 minutos, meia hora, dar uma andadinha pelo avião, para evitar esse tipo de risco. A Jussara Lima, do Jabaquara, em Santos, pergunta. Tenho 59 anos, tenho varizes, dores nas pernas e meu exame de ultrasson com Doppler acusou safenas insuficientes com refluxo em toda a extensão destas veias. Corro o risco de ser uma trombose, doutor? Jussara, certamente você corre o risco. Se você ficar muito tempo parada, com as pernas para baixo, o ideal para pessoas que têm esses riscos, ou, sobretudo, para quem já teve uma trombose, é no final do dia colocar as pernas para cima, vai ver TV, qualquer coisa, mas coloca as pernas um pouco acima do nível, para que realmente não só dê um conforto a ela, como diminua esse risco de trombose. A Terezinha Duarte, do Campo Grande, em Santos, pergunta. Tenho trombose, meu médico me falou que preciso me controlar na alimentação. Como devo me portar na alimentação diária? Terezinha, na verdade a dieta sempre é bom, né? Eu acho que, certamente, se ele passou uma dieta para você, deve ter algum motivo lógico. Como você tem trombose, o teu risco de ter novamente uma trombose é maior. E é por isso que tem que ter essa cautela que nós falamos, de não ficar parada muito tempo em um local, dar uma movimentada. Em casa, preferencialmente, colocar a perninha para cima. Tudo isso vai fazer com que você evite um risco grande de trombose e, consequentemente, de migração de um trombo para algum lugar do corpo, causando o chamado tromboembolismo, que é uma doença de alto risco, inclusive, podendo levar a morte. Quero agradecer novamente ao Claudio Barassal, a toda a sua equipe e a você, telespectador, por sua audiência. Continuem nos enviando perguntas para contato arroba programa altaqualidade.com.br Fiquem com Deus. Até o próximo programa.